Lucas, com a volta e com a победa, compartilhe suas emoções. E estar aqui hoje de volta, eu estou muito feliz e agradeço muito a Deus por isso, a comissão e o físio do locomotivo. Você, quase 10 meses, останавливou-se a trauma, e quanto é difícil a moral não foi tão longo e nem graça? Ser forte, a gente tem que se agarrar em coisas boas, se juntar com a nossa família e trabalhar para voltar o mais rápido possível. Respira, por favor, sobre a sua amostura. Você está totalmente recuperado? Sim, estou totalmente recuperado. Vou trabalhar agora nas férias e na pré-temporada para a próxima temporada fazer uma temporada muito boa e, se Deus quiser, a gente vai conquistar títulos. Você sabia que esse jogo contra Torpedo para a gente é o clássico? Sim, eu sei. Nosso time estava muito focado na semana, o professor cobrando bastante a gente nos treinos. Eu sabia, sim. Por isso que estava nessa atmosfera e a gente entrou para ganhar esse clássico. O jogo no segundo time é muito diferente do primeiro e essa tendência já continua durante o número dos jogos. Eu só uma pergunta. O que o treinador faz com vocês no intervalo? A gente conversa com a gente no intervalo, mas antes do jogo também ele chama muita atenção para ficar atento antes de começar a partida. Ele chama atenção e, chegando no intervalo ali, ele reforça para prestar mais atenção nas coisas e a gente acaba melhorando. Mas isso é muito bom para a gente. Muito obrigado. Parabéns, mais uma vez. Parabéns, mais uma vez. Obrigado. Bem-vindo de novo. Obrigado. Espabida, Locomotinho. É Espabida? Espabida. Espabida.